GL filme que lançou, mais um creep que estourou DJ Feu Tarnet, que magrinho, gostosinho, é RNB no beat, só um hit de milhão, tá? Hoje ela tá com tesão, porque fumou anda braba Dentro da BM branca que eu sei que tu viaja Vai fuder doidona na tensão de dar sentada Vai fuder doidona na tensão de dar sentada Vou te tocar, pica, fumadão de basear Eu já tô na onda, tô de cinco pra caralho Rebochando das piranha com carro, bicho, botar Todas odas é na vida, capitão, eu sou brindar Todas odas é na vida, capitão, eu sou brindar Ela quer fuder, ela quer fuder, ela quer fuder Ela quer fuder, ela quer fuder, ela quer fuder Ela quer fuder, ela quer fuder, ela quer fuder Ela quer fuder, ela quer fuder BNB no beat, só um hit de milhão A DC é o TDP sem força, sua suca apoderada Hoje ela tá com tesão, porque fumou anda braba Dentro da BM branca que eu sei que tu viaja Vai fuder doidona na tensão de dar sentada Vai fuder, vai fuder doidona na tensão de dar sentada Vou te tocar, pica, fumadão de basear Eu já tô na onda, tô de cinco pra caralho Rebochando das piranha com carro, bicho, botar Todas odas é na vida, capitão, eu sou brindar Todas odas é na vida, capitão, eu sou brindar Ela quer fuder, ela quer fuder BNB no beat, só um hit de milhão Mas esse é o TDP sem força, sua suca apoderada